Bom pessoal, hoje começamos mais um projeto do nosso curso de desenvolvimento web que vai ser a nossa rede social que vai ser um projeto muito legal vai ter a possibilidade de adicionar amigos quero fazer também o sistema do feed de notícias vai ser muito legal todos os projetos que a gente fez no curso foram bem bacanas mas esse na minha opinião vai ser assim, está entre os tops mas todos estão super legais então vamos começar e o que eu preciso que vocês façam é ir no módulo anterior baixar o arquivo da EAD e assim como eu fiz quando a gente criou a loja virtual eu peguei o arquivo base e eu só deletei aqui no estilo todo o estilo que a gente aplicou para EAD nos controllers eu só deixei o home controller inclusive, vamos deixar só o método do index e fazer aqui o main view render e deixar o home.php por padrão que é assim que a gente começa a nossa aplicação models home model vazio obviamente depois a gente vai criar os modelos pages só tem o home.php deixei vazio includes o header eu zerei também deixando só a base aqui com os arquivos que a gente precisa de base aqui eu só vou renomear também o título do nosso projeto para rede social JS escrito JS vazio e o index.php a única rota que eu tenho é a da home que é o com base no controlador da home e aqui são os nossos scripts padrões para daí contador de visitas atualizar os usuários online todos os métodos próprios que a gente fez que tem tudo no nosso sistema completo desenvolvido durante o curso beleza então vamos começar o que eu vou fazer hoje é criar as tabelas necessárias do nosso banco de dados para a rede social e também já tentar fazer o sistema de cadastro dos nossos usuários e daí na próxima aula já fazer o sistema de login e aí a gente vai avançando eu acredito que vai dar umas 7 ou 8 aulas para a gente criar uma rede social completa mas vamos ver como é que vai ser o progresso tá bom? então se vocês tiveram qualquer problema aqui na configuração do projeto podem abrir o ticket na plataforma é bem tranquilo mas tem todos os materiais para download é só seguir aqui o que eu estou fazendo que vocês não vão ter problema nenhum vamos minimizar isso aqui para a gente não se perder e a única coisa que eu vou deixar aberto é o index e o reader php que eu vou criar hoje que vai ser o vai ter o formulário de login e daí também eu já vou tentar fazer na home o formulário de cadastro ok? então vamos lá já estou aqui com rede social aberta eu vou agora no meu banco de dados php myadmin tá? a gente vai no banco de dados devweb né? que é o nosso padrão vamos vir aqui new e como a gente já tem muita tabela aqui deixa eu pensar o nome vai ser tv underline site ponto membros membros é um bom nome tá? id alto incremento primário e aqui vocês vão poder personalizar de acordo com as informações que vocês querem que os membros da rede social de vocês tenham por enquanto vamos só colocar aqui nome que eu quero né? tem que ter o nome dele o e-mail 255 senha quando né? vai fazer o cadastro a gente vai fazer o sistema a gente precisa também de nome, e-mail, senha e a imagem do perfil dele né? isso tem que ter em toda a rede social então eu vou adicionar mais uma coluna imagem simples assim varchar 255 guardar por enquanto é isso tá? eu também vou criar a tabela porque eu quero que tenha o feed igual ao feed do facebook que a gente pode postar no mural postar a imagem enfim vai ter isso também então vamos lá tbsite.feed tá? então eu vou colocar id alto incremento vai ser membro underline id tá? e vai ser post que vai ser do tipo text tá? aí vocês podem colocar campos a mais se quiser que faça upload de imagem enfim isso daí tudo vocês vão conseguir fazer de uma maneira muito fácil porque o nosso sistema já tem todos os métodos que a gente fez nos outros projetos então tá bem tranquilo por enquanto são essas duas tabelas tá? e aí a gente vai trabalhando show com banco de dados configurados eu vou vir aqui no reader eu vou criar o reader de fato desculpa o aqui é o arquivo reader mas eu vou chamar a tag do html5 reader né? porque a gente sabe que é a tag pra criar a navegação do topo então o nome do arquivo é reader e a tag também aqui é reader isso daqui já vocês já devem ter percebido mas é que como a gente tem o arquivo reader do topo aqui em pages e a gente tem o footer que é o rodapé né? e os arquivos que ficam no meio entre os dois ficam aqui que daí no caso é a home daí a gente vai ter o feed notícia enfim isso aí vocês já sabiam só fazendo uma observação vamos lá sem mais delongas aqui vai ter uma div class container container tá? o container vai ser igual a estrutura que a gente tava fazendo nos outros sistemas bem clean responsivo e seguindo a estrutura aí do atual né? da web então vamos lá aqui vai ter uma div class logo logo vai ser uma href vou chamar de rede social e aqui vai ter um link php echo include patch pra página inicial mesmo tá? porque daí se tiver logado eu não vou deixar a pessoa ver essa página inicial vai de fato pro feed de notícias igual no facebook tá? agora eu vou criar um deixa eu ver a gente vai ter dois tipos de header um quando tá deslogado e um quando tá logado esse daqui daí vai ter div class form login form login vai ter um form method post input type text name login input type text name senha no caso desculpa aqui vai ser password placeholder login placeholder senha input type submit name ação value logar tá? vamos ver aqui show é isso daí que eu quero deixa eu ir no meu style max width 1100 pixels deixa eu já colocar aqui um div class clear porque tudo isso daqui vai ser flutuado então já deixou limpar deixa eu dar um ctrl f5 aparentemente não tá centralizando ah tá falta também pessoal vamos no config aqui tá como ead né eu tenho que trocar pra rede social senão não vai carregar corretamente nossos arquivos vamos também aqui que é o arquivo da configuração pra gente trabalhar com a jax rede social se eu for atualizar o estilo agora tá carregando beleza as cores que eu vou usar eu vou tentar usar um estilo bem parecido com o facebook tá eu vou usar uma cor deixa eu vir aqui no site do materialize e vamos pegar esse azul aqui pra ver como é que fica então eu vou vir aqui no reader desculpa no estilo reader padding 8 pixels 0 background nessa cor text align center atualizar é isso aí no caso aqui não vai ser text align center vai ser flutuado né então reader ponto logo float left tá reader ponto logo pegar o link que eu quero que tenha color white font size 20 pixels tá daí vocês podem fazer de acordo com o gosto de vocês text decoration none tá assim tá ficando mais legal e é isso agora o reader ponto form traço login float right tá aí beleza vamos dar uma estilizada aqui então opa reader ponto form login input types equal test e também pro password eu vou aplicar o seguinte estilo password widget de 200 pixels acho que tá bom height 35 pixels border 1 pixel solid ccc vamos ver é isso aí beleza acho que 35 pixels ficou muito talvez 20 pixels deixa eu ver não ficou muito pequeno 25 pixels show agora eu vou aplicar também um padding traço left de 8 pixels para não ficar tão grudado esses textos daí fica assim e agora eu vou estilizar o botão para efetuar o login eu vou pegar um azul um pouco mais escuro eu vou vir agora reader ponto form traço login input type is equal submit background aqui border 0 porque o navegador por padrão coloca uma borda né cursor pointer beleza color white height 25 pixels widget de 120 pixels por exemplo mais ou menos isso daí que eu quero deixa eu tentar colocar outro azul porque esse aqui não me agradou muito mas aí fica aí a critério de vocês tá essa parte de estilo eu tô focando mais a gente vai focar mais no back-end logar deixa eu tentar colocar esse daqui acho que assim tá legal vou deixar assim tá pessoal aí vocês podem estilizar da maneira que vocês quiserem tá então aqui tá feito o próximo passo minha ideia tá então vamos fazer o seguinte ó no o body vai ter um background rgb 225 225 225 tá agora na minha home eu vou criar um div class ou melhor section class cadastro vai ter um div class container eu vou fazer o seguinte h2 efetuar cadastro vai ter um form método post input type text name vai ser email né placeholder email input type text name name senha placeholder senha aqui vai ser password a gente precisa que o usuário também coloque o nome dele type text name nome placeholder nome e eu quero que ele selecione a imagem de perfil então eu vou colocar aqui uma deixa eu pensar vou colocar aqui uma label melhor dá pra colocar um parágrafo mesmo lá p escolha sua foto de perfil input input type file name imagem e por enquanto é isso tá é isso aí beleza então agora vamos dar uma estilizada nisso daqui eu vou colocar a class box aqui a class box background white tá section ponto cadastro padding 40px 0 a gente pode também colocar no lado 15px por exemplo ou melhor esse padding vou fazer o seguinte vai ficar na própria box aí assim eu não preciso ter que aplicar toda hora porque eu vou usar essa box várias vezes tá então deixa eu ainda dar uma margem de 20px 0 caso vai ter que ser alto também senão vai reescrever o container tá e agora vamos fazer de fato o formulário aqui vai ser bem tranquilo fazer aqui o section cadastro h2 text align center font weight normal color a gente pode colocar tipo um cinza RGB 200 200 200 font size 20px vamos ver ficou meio pequeno text transform uppercase efetuar cadastro beleza border bottom 2px solid RGB 180 ficou muito claro então vamos lá 180 180 180 180 aqui vai ser 180 180 180 180 e não é text align center vamos deixar assim pra ver como é que fica efetuar cadastro acho que assim fica melhor tá section ponto cadastro agora vamos pegar o form margin top de 25px section 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 cadastro input type text e mesma coisa do login vamos pegar o password também width 100% height 35px padding left 8px border 1px solid ccc como é que tá ficando tá bacana a gente tem que dar uma margem também né margem bóron de 15px pra não ficar um item grudado no outro 8px 15px é muito tá aí agora foto de perfil a gente pode por exemplo pegar essa mesma cor section ponto cadastro p ponto size 14px margem de 8px 0 color aqui ponto weight lighter e por enquanto eu vou deixar assim deixa eu agora tentar estilizar um pouco esse do input file então vai ser aqui input type file border 1px solid ccc display widget 100% padding 8px vamos ver como é que fica isso aí acho que tá legal né e a gente consegue selecionar aqui o arquivo da foto de perfil tá então esse daqui é o nosso formato de cadastro bem básico a gente já tem aqui o formato de login e por último eu preciso também do meu input type submit name ação value cadastrar tá agora eu vou pegar desse mesmo input type submit que eu tenho aqui eu vou vir section ponto cadastro input types equal submit copiar tudo ali vai ter um display block display block não precisa porque o item anterior já tá cobrindo 100% mas tanto faz vamos aumentar um pouco o tamanho aqui as dimensões tá aí a gente pode dar uma margem top de 10 pixels por exemplo tá então tá aqui o nosso front-end feito vocês podem otimizar ainda mais a página fazer uma sessão sobre contando da rede social eu vou focar mesmo nas funcionalidades tá aí na próxima aula vamos fazer o sistema de cadastro e tentar também já fazer o sistema de login pra daí nas próximas já trabalhar o feed de notícias ok então espero que vocês tenham gostado dúvidas não deixe de perguntar e a gente se vê na próxima aula tá